Mas vou seguir agora com as informações do Clima, Vinheta do Tempo Hoje no ar, um apoio da Lotus Biosoluções. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade, oferece o Tempo Hoje. Olha, a gente começa ainda repercutindo essa questão dos incêndios no estado de São Paulo, Minas Gerais. Para vocês terem uma ideia, foi tão grande o número de incêndios em São Paulo no mês de agosto, que foi a pior marca desde 1998. Para ter uma ideia, 3.480 pontos de incêndio só nesse mês no estado de São Paulo. E nós temos um vídeo que mostra uma situação bastante assustadora. No começo do programa mostramos um canavial. Lógico que recebemos muitas informações de várias localidades, mas separamos esse vídeo do Rio Grande, entre São Paulo e Minas Gerais. Para resumir para vocês, o momento crítico é registrado próximo à cidade de Orindiúva, São Paulo. As chamas atravessam o Rio Grande em direção a Frutal, Minas Gerais, e ao distrito de Aparecida de Minas, na área do Porto da Mandioca. Olha a situação do Rio Grande entre São Paulo e Minas. Rapaz, isso aqui é um inferno. Olha ali, Bruno. Ô, louco, mano. Ai, minha, sai daqui. Tô saindo, filho. Olha ali. O que que é isso? Meu Deus. É o nome do meu. Ô, louco. Nossa. Olha. É o inferno. Assustador, assustador e o dia virou noite, né? A gente tem um mapa que mostra pontos de incêndio entre São Paulo e Minas Gerais. Olha isso, inúmeros, dezenas deles. Desde Uberaba, passando por Ribeirão Preto, Rio Preto, região de São Carlos, aí, olha, região de Campinas, depois Bauru, Botucatu, Araçatuba, passando ali, Minas, Araxá, Passos, enfim. Todos esses pontinhos que vocês estão vendo em amarelo e vermelho foram os incêndios só nesse final de semana. E os focos de queimada no interior de São Paulo estavam tão fortes, tão intensos no fim de semana, que os radares meteorológicos interpretaram a fumaça de queimada como nuvens de chuva. Choveu até bem pouco no sábado, no domingo foi mais forte a chuva, principalmente na capital, mas no sábado o que aconteceu foi uma ventania generalizada que trouxe muita poeira, né? É o contraste térmico da chegada da frente fria para São Paulo com aquele tempo seco e quente que estava e a poeira também das queimadas. Olha só a ventania registrada em Matão, no interior de São Paulo. A chuva forte que caiu sobre São Paulo no final da tarde de sábado fez uma faxina completa para benzer e lavou a atmosfera, trouxe toda a fuligem que estava no céu para a superfície, né? Nas ruas e olha os carros como é que ficaram. Foi uma chuva bem escura, a gente tem vários registros dessa chuva escura pela internet, pelas redes sociais e aí só para vocês terem uma ideia também do que aconteceu depois da chuva, tamanha a poluição que estava sobre todo o estado. Agora falando também das geadas em muitas localidades do Rio Grande do Sul, olha só essa foto de geada em Condor, no Rio Grande do Sul, enviada pelo Mauro Costa. Daqui a pouco o João Batista vai mostrar para a gente os reflexos dessas geadas nas lavouras de milho, trigo, também de frutas, né? Hoje ainda durante a conversa dele com o Vlamir Brandaliz e a gente vai ter mais detalhes sobre as lavouras. O portal Zero Hora fala o seguinte, que a última semana de agosto vai ser fria, mas com tempo firme no Rio Grande do Sul. A partir dessa quarta-feira, dia 28, a temperatura já começa a subir gradualmente. É o que também o Notícias Agrícolas destaca hoje a respeito do clima. Nova onda de calor está prevista para o início de setembro, mas as temperaturas já começam a se elevar ainda nesta semana. E chuva, será que vem? Os mapas da Forecast mostram para a gente alguma coisa antes da gente mostrar o Danoa, Gleitson, a gente pode mostrar a Forecast, vamos lá? A gente tem aí, essa data seria de 24 de agosto, portanto aí do fim de semana que passou, até o dia 1º de setembro. Não temos tanta chuva assim, olha, só mais ao sul do Rio Grande do Sul, perto ali da fronteira com o Uruguai, alguma coisa no litoral de São Paulo e ali entre o Paraná e São Paulo também, né? Litoral da Bahia, alguma chuva, mas o Brasil mais seco. A gente tem mais um período registrado aí pelo Forecast de 1º a 9 de setembro, portanto aí os primeiros 10 dias do mês, menos chuva ainda, olha, um pouquinho ao oeste do Rio Grande do Sul, alguma umidade ali em Santa Catarina e Paraná e toda essa mancha branca que vocês estão vendo é o Brasil seco ainda. Pouca chuva para o início do mês. Vamos saber em tempo real que o satélite Danoa mostra agora para a gente, então. Tá aí, tem um grande bloqueio atmosférico passando pelo Mato Grosso, Rondônia, Pará, Tocantins, Goiás, Bahia, olha só. Tempo seco, né? Alguma umidade bem ali no norte do Amazonas e só. A gente tem um Brasil com tempo firme nesse momento e, é claro, na região sudeste e sul, muito frio. Característico também. Vamos agora dia a dia com o Cosme e Mete. Nos próximos sete dias, o que é que vai acontecer? Será que vem chuva para o Rio Grande do Sul? Começando nossa previsão, então, por amanhã, terça-feira, dia 27 de agosto. Tem uma chuva ali passando pelo Rio de Janeiro apenas, mas logo ela desaparece, vai para o mar. E a umidade fica toda concentrada na faixa litorânea do nordeste, da Bahia até o Rio Grande do Norte. Mas, essencialmente, é um Brasil seco. Olha, amanhã, quarta-feira, dia 28, quinta-feira, dia 29, tem umidade avançando ali pelo litoral da Bahia. E só, hein? Um pouco ali no norte do Amazonas, é claro. Umidade ali por Roraima. Mas, olha o Brasil seco até dia 30 de agosto, até o final do mês. Um Brasilzão bem seco, que é toda essa área branca que vocês estão vendo. Com exceção de alguma chuva localizada lá no norte do Amazonas e no litoral da Bahia. Mais precisamente, ali, dia 31, sábado, entre a Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, subindo ali pela Paraíba. Dia 1º, olha só, chuva no Rio Grande do Sul. Ela avança, hein? Entre dia 31, sábado e domingo, dia 1º. Chuva na metade norte do Rio Grande do Sul e até dia 2, segunda-feira, pegando um pouquinho do sul de Santa Catarina.